Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Toma piroca na chota, piroca na chota sua vagabunda Toma piroca na chota, piroca na chota sua vagabunda Toma piroca na chota, piroca na chota sua vagabunda Toma piroca na chota, piroca na chota sua vagabunda Toma piroca na chota, piroca na chota sua vagabunda Toma piroca na chota, piroca na chota sua vagabunda Toma piroca na chota, piroca na chota sua vagabunda Toma piroca na chota, piroca na chota sua vagabunda Toma piroca na chota, piroca na chota sua vagabunda Toma piroca na chota, piroca na chota sua vagabunda Toma 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 piroca na chota sua vagabunda Obrigado.